Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês galera? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui meio doideira viu né galera? Eu vou fazer um caminho aqui que eu não sei nem se dá para mim atravessar ele. Então vou lá seguir esse caminho e você que está assistindo o vídeo aí já deixa o joinha, comenta, compartilha viu? Se você não é inscrito se inscreve, para você que não me conhece meu nome é Barroso viu? Vamos lá para o vídeo, bora. Acompanha aí galera. Galera, eu não sei nem se pode, não sei nem se dá para passar por lá. Se não der vou ter que voltar, todinho. Esse caminho aqui vai sair na fazenda um rapaz que eu nem conheço, não sei nem quem é. Mas lá o local lá é lindo, é incrível. Vocês vão ver. Tem uma lagoa lá que é linda galera. Vocês acompanham o vídeo aí até o final. Boa aventura doido galera. Essa que eu estou fazendo viu? A pessoa que chega lá e não tiver como eu voltar. Meu irmão do céu. Quer dizer, não tiver como eu passar para lá né? Se tiver caminho. Eu tenho que voltar. E aqui por onde eu vou galera, vai sair lá na estrada do Itaipu. Já estou cansado já. Já estou cansado já. São meio dia aí. Quanto? Meio dia e meio vai dar. Só para quem gosta de aventura né? Eu dou maior valor velho. Você que é aventureiro, eu gosto de aventura também. Aventura saudável né? Não é uma aventura para fazer o mal para os outros. Nem se prejudicar. Já estamos chegando em uma casa aqui, cara. Não sei se morar alguém. Mas com certeza mora. Se morar alguém aqui. Cheio de portão. E agora? Bom galera, estou em dois portão. E não é bom a gente atravessar. Entrar para a propriedade de ninguém né cara? Se aventurar não. Se aventurar não. Caramba cara. Eu achei que tinha caminho aqui. Vou ter que voltar. É o jeito. Não deu certo viu cara? Se tivesse alguém aqui para eu se informar. Se pudir ou não né cara? Não posso fazer isso né? É invasão de propriedade né? Se eu fizer isso. Mas segue. Vamos lá. Eu vou tentar aqui galera. Cuidado. Não dá não cara. Tem um cadeado ó. Portão. Aqui vai lá para o terreno que tem para lá. Deus o liso. Deu invadir uma propriedade dessa. Sou um cara que eu tenho um... Sou um cara velho que eu gosto muito de respeitar. O ser humano não é bom a gente respeitar. Então. Se eu invadir eu entrar. Fazer qualquer... Vamos supor. Se eu entrar e... For fazer qualquer coisa. Eu pular a sega. Eu já estou errado né cara? Eu estou entrando em uma propriedade particular né? Então o dono com certeza não vai gostar né? Ele vai dizer. Ele vai dizer. Rapaz esse cara entrou aqui eu vou. E eu já vi falar que o dono daqui é um advogado. Quanto mais longe melhor né? Daqui. Aí vamos lá. Deixa o... Deixa aí por... Pra ele... O dono... É quem sabe né cara? Não quero não. É uma confusão com ninguém né cara? Voltar. É o jeito de voltar né cara? Até esse caminho. É ele. Também que eu estou de bicicleta né? É irmão não pô. É muito é bom pra ele. Muito é bom. Assim eu estou andando de bicicleta. Isso é ruim. Porque... Eu não ia... Não... Vou mostrar o que eu queria mostrar pra vocês galera. Eu queria mostrar lá um local lá incrível. Mas eu... Eu quero mostrar lá galera. Mas é com autorização do dono. Não quero mostrar nada sem autorização do dono não né? Jamais a gente pode descobrir... Fazer o que não deve né? Vamos fazer o que... O que é certo. Dentro da lei né? Vamos descer esse altão agora. Olha lá. Ali é o carnutinho galera. Vamos descer aqui. Com a ajuda de Deus. Mas eu não estou com muito freio. A bicicleta não está essas coisas de freio. Mas dá pra ir. Ela segura um pouquinho. Um tanto mais segura. Tem que ter o maior cuidado velho. Tem que ter o maior cuidado velho. É um pré-caso. É que não deu certo. Outra hora dá certo né? Vai que um dia eu conheço o dono. E ele me autorizou. Eu fazia esse vídeo lá que é uma... Um assunto que tem lá em um lago. Tem várias diversidades de... Várias espécies de pássaros. Lá na região. Pra quem curte essas... Coisas né? Muito é bom. Tá ligado aqui. Já estão começando a brocar ó. Fazer roçado. E a gente vive da agricultura né cara? Tem que fazer. Eu vou fazer isso também. Esse ano eu faço. Um alçadinho pra mim também. Se Deus quiser. Vamos lá. Acompanha o vídeo galera. Olha onde eu já me encontro aqui galera. Aqui nessa regiãozinha aqui. De Lajeiros. Olha. Já tem uns vídeos aqui também que eu fiz aqui. Vamos galera. Vou parar ali. Na frente. Pra eu finalizar esse vídeo galera. Pra ele não ficar longo né sabe. Tá. Não ficar longo que... Pera aí. Ali aqui é frouxa. Peço desculpa a vocês galera. Por não ter ido mostrar lá. O local incrível. Bonito né. Que lá é uma propriedade né. Então... Propriedade não é bom a gente invadir. Que eu respeito o dono. Então... Se vocês gostaram do vídeo galera. Deixa um joinha. Peço muito desculpa por eu não ter mostrado lá. Deixa um joinha. Comenta. Compartilha. Se você não é inscrito. Se inscreve aí viu. Vou tentar. Ver se eu consigo falar com o dono. Então tá mostrando lá né. Se eu conseguir eu mostro. Se eu não conseguir eu... Volto a falar pra vocês que não deu certo né. Então... Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui. Fui.